Oi meninas, tudo bom meus amores? Bom gente, hoje eu vim falar sobre o meu cabelo Vocês andam perguntando muito Tati, o que você passa no seu cabelo? Tati, como o seu cabelo tá crescendo tanto? Então gente, quem gosta de vídeos sobre cabelo E quer saber o que eu ando usando E porque o meu cabelo cresceu tanto É só continuar assistindo esse vídeo Vocês estavam com saudade de mim, né gente? Pra conversar aqui com vocês Vocês falam muito, Tati, conversa com a gente Tati, prefiro você conversando nos vídeos Tati, prefiro você falando mais de meia hora Gente, eu não aguento Eu não aguento, vocês não sabem o que vocês querem Tem hora que vocês querem que eu converso Tem hora que vocês querem que eu não converso Gente, não tô entendendo mais nada Bom, meus amores Hoje eu tô animada, hein gente Hoje eu tô animada Tá, esse aqui meu cabelo tá um pouco sujo Que eu lavei ontem Mas aproveitei que ele tá assim lisinho, sabe? Não fiz nada, gente, só penteei mesmo A cor dele já tava lisa assim Aproveitei que ele tava bonitinho assim Bem ceboso E falei, vou fazer vídeo pras meninas Pras bichas Porque as bichas, elas tão loucas Elas estão loucas pra saber O que que tá acontecendo com o meu cabelo que tá crescendo tanto Porque olha, gente, olha o tamanho do bicho Olha Ó Ó como tá grande Tá abaixo do seio Tá abaixo do seio Tá enorme, né? E, queridas Eu já quero essa edição, minha filha Realidade do Itrubo Minhas bichos Bom, gente Por que que meu cabelo tá crescendo tanto? Primeiro de tudo Já vou falar logo Sem enrolação Primeiro de tudo É ter paciência Por quê? Porque já tem mais de um ano Um ano e meio Vai fazer já dois anos Que meu cabelo estava curto Sim, gente Não é só o produto que você usa Você tem que ficar muitos anos Sem cortar o seu cabelo curto, né? Tipo, eu cortei Três dedos Dois dedos Eu sempre cortava assim A uns pouquinhos Que eu tava cortando meu cabelo Mas assim, gente Vocês tem que tomar cuidado Meu cabelo tá hoje Partido de lado, tá, gente? Porque ele tá melhor assim Então, gente É... Vocês tem que tomar cuidado Que é assim Se você quer que seu cabelo cresça Para de cortar Para de cortar Deixa todo mundo falar Que as pontas estão espigadas Deixa todo mundo falar Que as pontas estão Uma palha de milho Deixa, entendeu, querida? Tá calor, gente Tá calor aqui Então, assim É... O meu cabelo A última vez que eu cortei ele bem curto Ele tava aqui, ó Quando eu coloquei o silicone Então já tem quase três anos E foi a última vez que eu cortei meu cabelo Então, imagina, né, gente? Demora muito crescer o cabelo Cabelo demora pra crescer Não é assim Tipo, nossa Eu vou usar todos os produtos Que a Tati indicou E daqui três meses aí Fica enorme Não, gente Não é assim Vai demorar alguns anos, tá? Então já é pra avisar Pra você tomar um calmante Ficar bem calminha Esperar o seu cabelo crescer, rapariga Então, gente É o seguinte Vou mostrar os produtos Que eu estou usando sempre Sempre Eu tô usando muito já Há muito tempo essa marca E não é só um publi Não é só isso Que, assim Muitas meninas falam Nossa, porque ela ganhou É um publi Isso não A máquina não tá me pagando nada Pra mostrar os produtos Esse vídeo aqui não é um publi Então, assim, gente Não é porque eu recebo Que eu vou vir falar bem É porque o produto é bom mesmo E quem me segue lá no Instagram Sempre vê que eu posto Fotos dos produtos de cabelo Da Trans Então é isso mesmo, gente Já tem um bom tempo Já tem mais de um ano Que eu tô usando muitos produtos da Trans Então shampoo, condicionador, máscara Tudo Tudo, gente Tô usando tudo dessa marca E, assim, eu senti que meu cabelo De verdade, tá? Estou sendo sincera com vocês Ele ficou muito Tá muito mais sedoso Meu cabelo, ele era muito palha de milho Então, gente Eu não sei se vocês lembram aí No comecinho dos vídeos Que eu ficava Ai, meu periquito Quem me segue há muito tempo Vai saber Que eu falava direto Ai, esse periquito Esse cabelo Quem me conhece sabe Então, assim Eu senti que meu cabelo Tá muito mais sedoso E ontem, gente Sem brincadeira Eu passei essa máscara aqui, ó Essa NETMASK Que é feito teia Que eu já fiz um vídeo aqui no canal Sobre essa máscara E, assim, gente Ela é maravilhosa Ela deixa o cabelo muito Muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito sedoso Muito macio E ela é um efeito reparação Restaurador Tudo que você imagina, gente Tem creatina Tem queratina Tem panthenol Tem tudo que você imagina Tem nessa máscara aqui E, assim Ela é maravilhosa Eu deixei de 10 minutos E é de 5 a 10 minutos Que você deixa ela Então, assim Ela é maravilhosa Já fiz vídeo ensinando Aqui no canal Como que eu fiz no meu cabelo Como que eu hidratei tudo E, assim Tô amando os produtos da Trans, gente Eu sei que tem muitos produtos baratos Aí no mercado Também fazem super diferença no cabelo Só que eu tô mostrando O que eu estou usando, tá, gente Então, os que eu tô usando No momento São dessa marca Infelizmente Não tem um produtinho mais barato Pra indicar pra vocês Porque eu não estou usando Tá Eu também tenho Eu tô usando no momento Esse shampoo Ultra hidrata 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 Hidratação Que é hidratação, gente Plus Que é um shampoo Ultra dry And Para cabelo extremamente ressecado E dando de cara Tá tudo em inglês aqui E eu já usei o shampoo Descondicionador Porque mais já acabou Que é o Tratamento para Especialmente dos fios Pra deixar os fios mais grossos Porque o meu cabelo Ele é muito fininho, tá, gente Então, assim Usei já o shampoo desse E agora O condicionador já tá Quase acabando Desse Spectruri Estructuri Estrutura, gente Tá E assim, gente Maravilhoso Esse aqui também E tô usando E tô usando o condicionador Desse Hidratação também Tá, gente Então, assim Maravilhoso Meu Deus Eu amo os produtos da Trans Porque o meu cabelo Só de lavar com shampoo Fica super hidratado É muito estranho Porque tem shampoo que você lava E o cabelo fica seco, né Fica duro E quando eu lavo com o shampoo Dessa marca O meu cabelo fica macio Parece que eu passei condicionador Sério Juro por Deus Não sei se vai de cabelo Pra cabelo Mas eu amo Outro produtinho Que eu tô usando Já há muito tempo Já tem mais de um ano É esse Probentol Serum Reconstruidor de Fios Esses aqui Vocês encontram em farmácia Que é Dexpanthenol Pós-tintura e pós-química Eu espirro assim na mão Não deixo o cabelo oleoso E eu sempre passo Quando meu cabelo tá úmido Pra depois fazer prancha Secar e tudo mais E eu recebo dois produtinhos da Trans Que eu tô amando Que também postei vídeo Foto lá no Instagram Esse daqui é um levin Né Você pode passar Pra dormir Deixar Deixar bem Bem ceboso Dormir com ele No outro dia sem enxaguar Lavar e Lavar, lógico Pra não ficar Ceboso, sabe E pode usar no dia a dia Eu espirro um pouquinho No dia a dia E assim É muito bom Desembarassante Reconstrutor Elasticidade Maciez e brilho Tô gostando muito Espirro mais nas pontinhas Porque também Meu cabelo fica ceboso Meu cabelo Gente, fica muito fininho Qualquer coisa Ele fica sebento E outra coisa Que eu não tinha Que é um protetor antitérmico Né É maravilhoso Tem queratina Proporciona força E resistência 80% protege do calor E secador Então 80% protege do calor E do secador Da chapinha Então assim Eu não tinha Não tinha E não deixo meu cabelo Cebento Ceboso Gente Oleoso Entendeu Não deixa Então tô amando E um olhinho Que eu amo E já tá acabando Que é esse Da Semidilino Diamante Da Alphaparf Vocês encontram Em todas as perfumarias Gente Ele é muito Cheiroso Tem cheiro de perfume E eu paguei 50 e poucos reais Nesse idrinho Que é caro Tá É bem caro Mas assim Eu amo Porque ele deixa Meu cabelo Tão cheiroso E tão sedoso Quando eu passo ele Assim Ele não deixa Aquele aspecto As pontinhas duras Sabe Então eu amo Esse aqui Eu não tenho ideia Gente De quanto que é Mas deve ser uns 20 e poucos reais 30 reais Mais ou menos E os produtos Da Trans Vocês encontram Em salões Então vai lá No site da Trans Vou deixar o link Aqui embaixo Procuram salões Que vendem Tá Pra vocês Comprar Porque eu acho Que não vende Em perfumarias Não vende Infelizmente Gente Vende em salões Então assim Vou deixar uma foto Agora Do meu cabelo Como ele está O tamanho dele Gente Vocês viram né Meu cabelo Tá enorme Mas gente Ele não tá Do jeito que eu quero Porque ele tá Bem repicado Assim dos lados Porque ele ainda tá Bem quebrado Dos lados Ele cresce Muito atrás Assim A parte de trás Cresce muito Mas a parte da frente É a parte mais Danificada Do meu cabelo Como vocês viram aí Eu quero que ele cresce Muito mais Eu quero que ele cresça Muito Bastante Pra depois eu cortar Ele em U Assim Você tá vendo que ele tá Meio V Assim Um corte meio estranho Então Eu quero deixar ele Meio U Quase reto Eu só não vou deixar reto Porque eu acho muito feio Mas vou deixar ele Meio U Pra Deixar ele perfeito Então eu quero que ele Cresça mais uns Quatro meses aí Pra depois Cortar ele em U E deixar ele bem certinho Porque aqui na frente É mais curto que atrás Entendeu Por isso que ele tá Meio Meio Bico de viúva Entendeu Mas é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo rapidinho Que foi um update Isso aqui do meu cabelo Uma atualização De como tá o crescimento Do meu cabelo Qual os produtos Que eu tô usando Normalmente são esses E com o tempo Eu vou fazendo a atualização Do meu cabelo Os produtos que eu mudei O que eu tô usando de novo Tem o óleo de coco Que eu esqueci de falar pra vocês Olha o tamanho desse vidro Que eu comprei um vidrão enorme Mas eu não uso sempre Eu confesso que tá Bastante tempo que eu não uso Mas também adoro E toda vez que eu faço O óleo de coco Meu cabelo tá muito seco Por causa que eu uso prancha De vez em quando Aí eu uso o óleo de coco Dá uma super hidratada Esse vidro aqui Acho que eu paguei 20 reais Gente, lá no centro Não lembro aonde que era Mas era pra fazer comida Eu roubei do Luciano Entendeu, gente? Agora é pra passar no cabelo Mas é isso, meus amores Qualquer dúvida Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Pra mim Dúvidas de Relação ao cabelo Alguma coisa aí Que ficou Ah, gente Não esqueçam Que eu já tenho um mês Que eu tô tomando Eu tô sem tomar Makeup Hair Porque vocês falam Tati, você tomou Makeup Hair Sim, gente Eu tomo Já mais de um ano também Não esqueçam Eu esqueci de falar E tem um mês Que eu tô sem tomar Então eu tô assim Já desesperada Cadê meu makeup hair? Porque eu amo O makeup hair Então não sei se também Ele deu uma ajudada aí Mas a alimentação Também ajuda muito Porque hoje em dia Eu como muito mais verdura Tomo leite Como ovo Antigamente eu não comia isso Então não sei Também se deu uma ajudada Na minha No meu crescimento A minha alimentação Que mudou bastante Então São essas coisas aí Que eu tava esquecendo de falar Do makeup hair Que eu tomo sempre Eu preciso tomar Já tô assim Já Ficando Com falta Do makeup hair Mas assim Eu tomo E eu gosto muito Eu acho que deu Uma boa acelerada No meu crescimento E é isso gente Deixa aqui nos comentários Vídeos Que vocês querem Ver aqui no canal Deixa o seu joinha No vídeo Por favor Compartilha esse vídeo Nas redes sociais No facebook Pra ajudar Se inscreva aqui no canal Fala pras amiguinhas Vem gente Conhecer aqui Se inscrever no canal Atrás de suas amigas Fala pra elas Que tem o meu canal Tá te maquiando aqui Tá bom meus amores Tô falando demais Chega Beijinhos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau